Olá, esse é o guia de uso do aplicativo Totos Coleta Entrega, e hoje vamos saber como finalizar uma coleta com insucesso. Para finalizar uma tarefa, você deve clicar no botão Finalizar, e então selecionar a opção do lado direito que diz Com Insucesso. Uma coleta pode ter insucesso por motivos de material não ficou pronto, que é quando há algum problema no faturamento do embarcador, material não coube no veículo, tipo de material não atendido, que é quando existem restrições de produtos que precisam de licença autorizando ou equipamento adequado para o transporte, local fechado e outro. A opção Outro serve para quando nenhuma das outras opções descreve a razão do insucesso. É necessário incluir pelo menos uma foto para justificar o insucesso. Para isso, clique em Tirar Foto e suba o registro. Caso queira, é possível utilizar o campo Relato para informar mais detalhes. Após incluir todas as informações, clique em Finalizar. Clique em Confirmar para prosseguir com a finalização. A partir daí, a tarefa vai para a aba Finalizadas. As tarefas com insucesso ficam sinalizadas na tela com a frase Registro com insucesso. Assim que finalizar todas as tarefas, a central vai conferir as fotos, assinatura e outras informações para encerrar a viagem. Caso esteja tudo certo, você já pode receber e iniciar a próxima viagem. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como finalizar uma coleta com insucesso. Caso queira mais informações sobre o TOTUS Coleta Entrega, acesse a Central de Relacionamento TOTUS Suporte Técnico. Até a próxima!